Fala, fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, não se esqueçam já de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e deixar o like. Cara, é o seguinte, o Gustavo tava lá na academia junto com o cara de sapato, Kei Alves também tava lá, ela tava malhando o joelho, a produção deu uma tensão nela, porque ela tem que tomar cuidado com o joelho e o exercício que ela tava fazendo, tava forçando muito de uma maneira errada o joelho. E aí, o Gustavo tava conversando com o cara de sapato e a resenha é o seguinte, cara, Gustavo quer sair de perto do grupo que ele tá agora e ir pra um grupo fechado entre cara de sapato e Bruna. E quem sabe até o Fred do Desimpedidos. Acho que depois de ontem o negócio com o Cris deixou, querendo ou não, as coisas meio, né, meio pá. Vamos ver essa resenha aqui, cara, se liga nessa. Eu percebi, falei com a Kei ontem, falei, cara, você acha da gente meio que começar a fazer outro tipo de aliado? Daí ela falou, ó, vamos esperar mais um pouco, porque agora não é o momento. Tá quente a água. Já deu, falei, vamos pra galera. Hoje vai ter uma reunião mais tarde da galera também. Porque eu sei que... Temos que pegar essa reunião, hein. Eu sei que você, a Bruna talvez, não sei, o Fredinho... Pode ter jogo parecido. Pode ter jogo parecido. Cara, se fechar, se fechar, cara de sapato, Bruna, Kei, Alves e Gustavo, mano, esse grupo vai ficar imbatível, velho. Imbatível. Mas a Bruna tem que ser do tipo de pessoa que, meu, é aconselhada só por eles. Porque se ela ficar ainda na resenha do MC Guimê, Paula e esse pessoal, mano, ela vai ter muita dor de cabeça, velho. Muita dor de cabeça mesmo. Enfim, tropa, vamos ver no que vai dar. Não se esqueçam já de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Tô vendo que a galera aqui tá falando do... Do... Do Cris, que ele... Ele é um... Ele é um traidor. Tô vendo alguns comentários aqui, três comentários, os últimos três comentários. Cris é um traidor. Cris é um canalha traidor. Outro, o Bruno Farias, disse. Ele é um traidor sim. Tem um ranço dele. Enfim, né, vamos ver no que tá pegando aí, cara. Eu acho que, você vê, o Gustavo já tá querendo se movimentar de uma maneira diferente. Cair fora da cola do Cris. Né, mas o Cris é muito bom de prova. Vamos tomar cuidado ao fazer isso. Enfim, tropa. Antes de encerrar o vídeo, eu quero convidar você a assinar a Globoplay, cara. Por R$19,00 por mês, você tem a Globoplay em suas mãos. Acesse o QR Code aqui ou o primeiro link da descrição, beleza? Tamo junto e é nóis.